O dia a dia do Sejupa, nós fizemos desde as 6h20 da manhã, tem crianças que já vão chegando, até as 7h da manhã a gente faz o momento de acolhida, faz o momento de oração e já dá o café da manhã a todos que estão pela parte da manhã. Depois eles vão para a sala de aula, tem o reforço escolar e as atividades, as diversas oficinas. Estamos oferecendo oficina de pintura, bordado e crochê no momento. 10h tem o almoço e depois do almoço eles vão para o pátio fazer atividades brincadeiras até o momento de sair. Isso é pela parte da manhã. A parte da tarde, a acolhida é da meio-dia e 20h até 1h, é o momento de acolhida. Como foi feito de manhã, também é feita a tarde, momento de oração, momento de acolhida, com todos a uma hora, todos juntos e depois vão distribuídos nas salas. E a tarde também tem as mesmas oficinas, com os mesmos monitores. Então, o dia a dia das crianças aqui no Sejupa, eu vejo assim como um momento de crescimento para eles. Bom eles estarem aqui, porque eles estando aqui, eles não estão na rua. Estão aprendendo algo bom, positivo para a vida deles. Recentemente teve também um curso para os pais, referente ao Natal. Então, 15 dias atrás a gente fez um curso com as mães, com o recurso próprio do Sejupa, que aos poucos a gente vai trabalhando para dar uma qualidade melhor, também atendimento, também as famílias. Não só do Sejupa, mas também em conjunto com a pastoral social da nossa igreja católica. A gente fez um trabalho com as mães, tudo material reciclável, né, reutilizável e foi feito. Foi muito bom. Maria Eduarda, o que você mais gosta de fazer aqui no Sejupa? Estudar, brincar, tudo. Eu gosto de pintura, um monte de coisa. Brincar. E o que mais? Pintar. O que você gosta de pintar e gostaria de pintar o que? O coelho. Eu gosto das brincadeiras e das refeições e as tarefas que a tia passa para a gente. Eu gosto de brincar e fazer as tarefas que a tia passa no quadro. Também é oferecido um curso de pintura aqui no Sejupa. Conta mais para a gente como é que funciona. Então, o curso de pintura é oferecido uma vez por semana para as adolescentes. A gente começou oferecendo para as adolescentes e fomos abrindo para as mães das crianças, adolescentes aqui do Sejupa, mas também para as pessoas de fora. Agora já tem várias mães, também umas nonas, que estão vindo fazer. Assim, sempre na quarta-feira à tarde. Então, os trabalhos que estão aí foram todos pintados, confeccionados por elas. E os barradinhos que estão sendo feitos é tudo trabalho voluntário das mães e de pessoas voluntárias da comunidade. Esse curso de pintura é patrocinado pelo grupo da família Leiga Ursulina. Nós, irmãs Ursulinas, temos um grupo que leva a espiritualidade, que se aproxima da espiritualidade do nosso fundador, que é o padre Zeferino Agostini. E eles estão patrocinando, fazem uma vaquinha todos os meses, contribui para que esse curso está acontecendo. A gente paga a monitora e também os materiais para confeccionar essas pinturas. Nosso curso funciona uma vez na semana, para as mães, para os alunos do Sejupa, para as mães do Sejupa e dos alunos do Sejupa, e também para as mães de fora que quiserem participar. A gente está aqui uma vez na semana para dar o curso. Na parte da tarde, começa a uma hora e termina às cinco. Quatro e meia, cinco horas, a gente está aqui dando o curso. Os pais que quiserem vir fazer o curso com a gente não vão pagar nada, vai ser gratuito. E quem quiser fazer alguma doação para a gente, a gente está aceitando. Esses trabalhos aqui referentes a pinturas, eles são fáceis de fazer, são fáceis de desenvolver, as pessoas aprendem com facilidade? Sim, aprendem com facilidade e a gente faz uns riscos mais fáceis para as crianças pegarem o jeito. A gente não risca muito difícil, não, é bem fácil. A gente começa o primeiro horário com reforço escolar e o segundo horário a gente começa com oficina. Eu sou professora de bordado e a gente sempre roda. Aí eu trabalho com o quinto ano, com o quinto ano no reforço e depois a gente pega o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto ano com bordado. Elas são fáceis para aprender? Como é que funciona? Super, super fáceis. São muito inteligentes. E os meninos dão de 10 a 0 nas meninas. O que mais consegue fazer de atividade aqui? A gente trabalha o crochê também, que é com outra monitora. Tem a pintura também, mas a gente sempre faz uma brincadeira livre. Essa sexta-feira mesmo a gente tem uma sexta-feira diferente, vamos fazer uma sexta-feira de fantasia. A gente tem o projeto de dança também. Me fala então, como que é a criançada aqui na hora de aprender? Eles são concentrados, eles são curiosos, gostam de aprender, alguns ficam mais em cima. Como é que funciona? Eles são bastante curiosos, mas tem aqueles que dão uma puxadinha de orelha de vez em quando nas provas. Porque tem uns aqui que dão de 10 a 0 nas provas, sabe? A gente vai ensinando de um jeito e eles já querem saber além daquilo que você está ensinando, mas eles são bastante inteligentes. Todo ano é uma tradição do Sejupa fazer essas cartinhas para as crianças serem presenteadas. Aí eles fazem, escrevem para os padrinhos e pedem em relação ao que eles querem. E aí as pessoas vêm retirar aqui no Sejupa e presentear eles. Paulo, me conta como é seu dia a dia aqui. Você gosta de vir para aqui todos os dias? Eu gosto. Aqui é legal. Aqui a gente faz muitas coisas. Aqui é legal de ficar. É um tempo de lazer para muita criança. É muito legal. Eu brinco com os amigos, também estuda. Eu faço bordado, aí eu jogo futebol depois, aí a gente lancha. É bem legal aqui. É um lugar de lazer para as crianças. A gente não fica na rua, né? Porque tem muita gente querendo sequestrar as crianças e fazer mal. Aí aqui é um lugar para proteger e manter elas divertindo. Pintura. E fazer artes, fazer bonequinho, fazer boneco de palito, fazer Papai Noel, fazer casa, casinha de boneca. Fazer tadazinha, o que eu quero. Eu gosto de fazer um boneco do Papai Noel. Qual atividade que você mais gosta de fazer? Olha, eu gostava mais de fazer capoeira. Mas hoje em dia eu estou gostando de fazer aula de violão. Eu vi que vocês fizeram uma cartinha, não é isso? Para as pessoas que gostam de apoiar, gostam também de doar para vocês. Como é que funciona? É, todo ano a gente faz uma cartinha que alguém da nossa comunidade se veste como padrinho e dão um presente para a gente que foi doado pela nossa comunidade. Então, quem quiser estar interessado pode vir aqui no Sejupa. Sim. O Sejupa é público para todo mundo. Então pode vir aqui quem quiser. Qual atividade que você mais gosta de fazer? Violão. Você toca violão? Muito? Sim. Você aprendeu aqui, aprendeu em casa? Aprendi aqui no Sejupa. O que mais que você faz aqui? É, dança, violão, capoeira. Eu fiquei sabendo que você gosta bastante de dançar carimbó, é isso? Sim. Lembra alguma música agora que você gosta de dançar? Lembro. Uma delas? É, eu esqueci o nome. Conta para a gente a respeito dos padrinhos. Como é que eles fazem para vir aqui e também doar o presente? Você, se quiser ser um dos nossos padrinhos, pode pegar uma cartinha dessa e presentear uma das crianças. Qual atividade que você mais gosta de fazer? Eu gosto bastante do bordado, mas eu também gosto bastante do violão. Eu vi que vocês fizeram hoje uma atividade diferente relacionada ao Natal. Mostra para a gente qual foi a atividade de hoje. A gente fez uma arvorezinha de Natal com palito e uns papelzinhos verdes. Aí a gente colocou uns pinguinhos de glitter com brilho. Você aprendeu muita coisa aqui? Também tem aula de dança, né? Uhum. Porque aqui eu aprendi, eu aprendi a educação, eu aprendi a fazer as letras, eu aprendi a fazer bonequinha de forro. Eu sei fazer quase uns tapetes, mas a tia ensinou tudo o que a gente sempre queria. O que a gente queria sempre fazer, Papai Noel. Desenhar. Qual desenho? É, do Papai Noel. Estudar. Teve alguma coisa diferente que você falou, hum, que legal, eu aprendi hoje. Sim. Qual? Pintura. O que você pintou e o que você gostaria de pintar? Eu já pintei tecidos e queria pintar mais. O que você mais gostou de aprender? Tudo. Eu aprendi muitas coisas, eu aprendi a como ser boa, eu aprendi como a ler, eu aprendi muitas coisas novas e só isso. Qual o curso que você faz aqui nessa sala, o que você aprende aqui nessa sala? A tia passa matemática, português e história. Você aprende alguma coisa nova esses dias que você adorou? Aham. E o que seria? Brincar, ler livros. 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 Brincar, ler livros.